Música Artista surgiu sem roupa interior Abre aspas, Leviano, fecha aspas, estreou na passada quinta-feira e a atriz foi o centro das atenções Com apenas 22 anos, Micaela Lupu é uma das atrizes do panorama nacional que mais se destaca na sua geração Leia mais, As Paixões de Micaela Lupu E não é para menos A atriz esteve esta sexta-feira, no centro comercial Colombo, na apresentação do filme, abre aspas, Leviano, fecha aspas Do luso descendente Justinha Morinha arrasou com um visual bastante ousado Quase fazendo jus a personagem, abre aspas, Júlia, fecha aspas Que interpreta nesta trama, artista de origem moldava Surgiu com uma das tendências desta estação Um justo e decotado pajama suíte em tons escuros e com pequenos detalhes de cor Ao que os sites do grupo Impala conseguiram apurar A jovem optou por não qualquer tipo de lingerie superior Evidenciando, assim, o seu peito De acordo com a publicação feita por Micaela nas plataformas sociais O A Escolha deste Outfit esteve a cargo de Mário de Carvalho Responsável também pelos logos da repórter Joana Madeira e pela cantora Blaia Saiba ainda, o visual arrojado de Micaela Lupu Saiba ainda, o visual arrojado de Micaela Saiba ainda, o visual arrojado de Micaela Saiba ainda, o visual arrojado de Micaela Saiba ainda, o visual arrojado de Micaela